Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Comigo está tudo bem. Muito bem-vindos ao canal Ledazani, sejam sempre muito bem-vindos que estão chegando e os que já estão comigo desde o começo. O canal é de culinária, tem muita culinária simples e fácil para o dia a dia, com ingredientes que a gente já faz uso ao dia a dia. Hoje eu estou aqui para mais uma receita deliciosa, com poucos ingredientes, mas antes, se não é inscrito no canal, deixe uma inscrição legal aí, ative o din-din-doni, tá? Para não perder nada da Ledazani e deixe aquele joinha aí para fortalecer o nosso canal, tá bom? Hoje eu vou fazer um lombo ao molho. É, fica muito gostoso esse lombo, ele é uma delícia. Vamos lá para a receita? Eu vou usar, ó, 300 gramas de lombo suíno, magro, cortadinho em cubos. Vou usar uma xícara de abóbora madura, uma cebola cortadinha, meia xícara de chá de ervilhas fresca, uma xícara de chá de feijão branco cozido, meia xícara de chá de purê de tomate, uma pitada de louro em pó, dois dentes de alho amassado, uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta a gosto, uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu vou primeiro, eu vou dourar esse lombo aqui nessa panela antiaderente, tá? Ó, vou colocar ele aqui e vou deixar ele ficar bem douradinho, para a gente dando continuidade à nossa deliciosa receita. Ele tem que ficar bem dourado, tá bom? A panela está um pouco fria, mas daqui a pouco esquenta e rapidinho fica douradinho. E eu vou mostrando para vocês, tá, meus queridos? Aí, meus amores, o lombo já está assim, ó, bem douradinho. Eu vou colocar aqui agora a cebola. Agora, nós vamos deixar o nosso ensopado de lombo bem incrementado com esses ingredientes aqui. Vou colocar também, ó, o alho e o azeite. Ó. Vou deixar, ó, pegar aquele sabor delicioso no lombo. Assim, ó. Vou acrescentar aqui também, ó, a farinha de trigo, ó. Vou colocar o purê de tomate, ó. O sal e a pimenta. O louro. Esse louro dá um sabor delicioso, tá? E vou deixar aqui agora. Vou misturar. E vou colocar aqui a abóbora. Olha como está ficando colorido bonito o lombo, ó. É ensopado de lombo, tá? Vou colocar as erbilhas, ó. Olha. E vou colocar aqui, ó, uma xícara de água quente, tá? E vou deixar aqui por uns 30 minutos até a carne ficar molinha. Aí, se essa quantidade de água não der pra cozinhar a carne, coloca mais um pouco até ela ficar bem macia, tá? Ó. Olha que refogado delicioso, ó. Com aquele arrozinho, ó. Aí vou deixar aqui até ficar cozidinho e a gente volta mostrando, tá, meus queridos? Aí, meus amores, olha como ficou o nosso refogado de lombo, olha. Que delícia. Agora eu vou acrescentar aqui o feijão, que já tá cozidinho. É só acrescentar pra não desmanchar, né? Pra não ficar aquela coisa, ó. Olha que refogado delicioso, olha. Olha como fica. Agora eu vou apagar o fogo, porque já está tudo cozidinho. Feijão, abóbora, o lombo. Olha. Olha que caldo delicioso, olha. 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 Muito show, né? Agora eu vou apagar o fogo aqui e vou passar ele aqui pra esse pratinho aqui pra gente finalizar o vídeo, tá? Aí, meus queridos, aqui está o nosso refogado de lombo. Vou jogar uma salsinha aqui pra dar uma finalizadinha, ó. Fica muito saborosa essa receita, tá? É uma receita simples, fácil de fazer. Agora eu vou dar uma provadinha aqui pra gente... Que é a melhor parte do vídeo, né? Vocês aceitam, meus queridos? Hum... Muito bom, hein? Delícia. Façam que vocês vão amar. Hum... O lombo fica molinho. E não fica ressecado. Hum... Muito bom, hein? Obrigado, tá, meus amores? Eu agradeço mais uma vez de coração a cada um de vocês. Gratidão sempre. As minhas receitas são feitas com muito amor e carinho. Eu dou o melhor de mim. Às vezes tem uns barulhinhos, porque minha rua é muito barulhenta. Eu moro em frente à rua, é muito barulhenta. Mas eu procuro fazer o melhor e dar o melhor de mim pra vocês. Eu agradeço de coração gratidão a todos vocês. Um beijo pra cada um de vocês. Os familiares de vocês. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E aqui eu deixo o meu grande abraço. E um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo e tchau!